E aí É legal aqui, é taradarundá! marido antes de estar com o mundo é um claro de ir cocô Tinnute vamos a desistar Quero quê de um cocô? Os capos todos tão horríveis! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. o 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